Você já sabe que existe uma maneira de bloquear o seu chip, colocar uma senha para a utilização do seu chip, exatamente todas as vezes que alguém adicionar, que você ou outra pessoa tentar utilizar o seu chip, quando trocar de aparelho vai pedir uma senha. Para ativar essa função de bloqueio de chip, é só você acessar em configurações, em configurações vocês vão vir aqui pessoal, tela de bloqueio e segurança, aqui agora vocês vão vir aqui no finalzinho, definir bloqueio do cartão SIM. Foi o Google Assistente ali, mas bora lá, olha só, vocês vão ativar aqui pessoal, bloquear cartão SIM, aqui agora o que acontece, vocês vão criar uma senha pessoal, vocês vão criar uma senha, enfim, vocês definem se é de 8 dígitos, enfim, todas as vezes que o seu cartão for inserido em um novo aparelho, vai pedir essa senha para poder acessar, tá? Se não tiver essa senha, não vai conseguir acessar o chip, então é isso galera, se gostou do vídeo, se gostou da dica, deixa seu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tamo junto.